Hey, it's me Gente, não comi nada Tô comendo pizza agora, cara Pizza de mozzarela, pizza de frango com catupiry Comi agora uma coca, né Eu não almocei, sério Hoje foi um dia assim Corrido Gente, tô arrumada E eu tô acompanhada Só que eu não vou mostrar meu companheiro Só a voz dele, dá um oi Opa Ele é fã da Agatha, gente Mentira, fã não Só que ele conhece a Agatha dos memes Da onde mesmo? Do seu grupo de família, né Da figurinha? Daqueles gifs de whatsapp, gente A tia dele fica mandando no grupo de família Sim, tô conhecendo uma pessoa nova A cada vídeo eu tô conhecendo uma pessoa diferente Mas isso aqui é a segunda vez que ele vem me ver, gente Ele vem aqui em casa Dá nem pra fofocar Meu celular fica parando Pronto, voltou Ele veio aqui em casa Ele é muito legal Muito bonito Deixa eu olhar direito É, bem bonitinho Só que ele parece uma criança Um menino muito novinho Né? É Você tem quantos anos? Dez-nove Dez-nove? Eu tenho vinte e dois, gente Vou ter que cuidar Nasceu uma espinha bem no meu rosto, cara Olha a mão dele Vocês vão ver só a mão, só A mão dele é muito macia, cara Sério Olha o tamanho da mão dele Eu não vou mostrar o bof todo Só a mão, gente Né? E eu vou levar ele pra balada hoje comigo Você sabe que eu não saio pra balada, gente É mó difícil, mas A Ayrton me somou hoje, então eu vou E como ele veio pra dormir comigo, né Segundo dia seguido Eu falei Você vai pra balada comigo? Então vai, Sérgio, pra balada A gente vai pra balada, né? Uhum Uhum Amanhã a gente vai no rodízio japonês também Eu nunca fui no rodízio japonês, gente Né? Uhum Uhum Ele é quietinho, gente Ele é muito tímido Eu tô com aquela bota imensa, olha lá E de vestida Tô bonita? Uhum Tô bonita? Tá Tô Quase apareceu Ele é muito lindo Olha só O que eu encontrei, gente Já tamo indo pra bapos Vai ter apresentação hoje? A maior Você sabe A maior Eu não tenho que contar Mas minha noite Meu bop te conhece pelos gifs, amiga Do WhatsApp É, já deu uns fechos aqui nele Já deu uns fechos? Fica mandando figurinha minha Pra tia dele A tia dele que manda pra ele Um choque Amor Amor já, gente Meu Deus do céu Tô passando pra balada Vai pra balada comigo O que você acha disso? Sei não Eu quero te sofrer Ele é bonito, amiga? Não, amiga Não Olha É sim, é sim, gente Chegando Eu quero te sofrer Eu quero te sofrer Amor Amor Fica ligado nessa versão da minha condição Sou muito resistente Fica ligado nessa versão da minha condição Obrigada amor, obrigada Namorado, fica lindo Deixa na Luna, dá oi Luna Mar, dá oi no canal Maravilhosa Olha que tava louca A gente vai pegar mais bebida que acabou Maravilhosa Maravilha A Lia Clark vai cantar agora E aí Lia, não tá pronto não A Lia Clark vai cantar agora 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 E aí A Lia Clark vai cantar agora E aí A Lia Clark vai cantar agora E assim E assim Eu tive que abaixar porque essa bola Tá doendo muito Então Por isso que tô aqui agachada Mas eu soubeu, mas eu soubei um carro e vou pra casa Gente, a bola foi incrível, eu amei Você gostou? Gostou? Tá bom, vai embora satu Justice E aí ת'